Alco, não pode faltar, gente, querendo embriagar e rasgar Esses alto-falante, um sistema que é direto da fonte Nós temos plantação de churrasco, quer peixe, nós pesca no lago Aqui nunca vai faltar nada, nós planta a cana e a cebada Água é top, água é chique, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e motão melhor, pode acostumar com nós Água é top, água é chique, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e motão melhor, pode acostumar com nós Álcool, não pode faltar, gente, querendo embriagar e rasgar Esses alto-falante, um sistema que é direto da fonte Nós temos plantação de churrasco, quer peixe, nós pesca no lago Aqui nunca vai faltar nada, nós planta a cana e a cebada Água é top, água é chique, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e motão melhor, pode acostumar com nós Água é top, água é chique, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e motão melhor, pode acostumar com nós Água é top, água é chique, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e motão melhor, pode acostumar com nós Água é top, água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e motão melhor, pode acostumar com nós Quem é fã de churrasco e motão melhor, pode acostumar com nós Quem é fã de churrasco e motão melhor, pode acostumar com nós